Qualquer governante, mas também a oposição, ao assumir o poder, uma das primeiras coisas que ele faz é reescrever o passado. O jornalista Laurentino Gomes é um daqueles homens apaixonados com os acontecimentos do seu povo, do seu país e de todos os personagens célebres ou anônimos que fazem parte da história desse universo encantador chamado Brasil. Eu nunca imaginei que um livro de história do Brasil pudesse virar um best-seller. Autor do best-seller 1808, que conta a história da fuga da família real portuguesa para o Brasil, Laurentino ganhou o prêmio Jabuti em duas categorias, Melhor Livro Reportagem e Livro do Ano de Não-Ficção. E ficou na lista dos mais vendidos de Portugal e Brasil por três anos consecutivos. Mas eu principalmente vou aos locais em que as coisas aconteceram. Porque, curiosamente, apesar da distância no tempo, esses locais guardam muita informação. Agora é hora de entrar em um outro momento da história e contar uma nova aventura para a construção da identidade do Brasil. Depois de três anos de pesquisas, Laurentino lança 1822. Para ele, a independência resultou de uma notável combinação de sorte, acaso, improvisação e também da sabedoria de algumas lideranças incumbidas de conduzir os destinos do país naquele momento de grandes sonhos e perigos. Muita gente morreu lutando pela independência do Brasil. A minha estimativa é que foram cerca de 5 mil mortos. E nessa edição do Sempre um Papo, recebemos o autor de 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil. Um país que tinha tudo para dar errado. Conosco, Laurentino Gomes. Sempre um Papo, ele cumpre uma função importantíssima que é aproximar os leitores do universo dos livros. A gente sempre reclamou que o brasileiro lê pouco e tende a achar que isso é apenas um problema de falta de escolaridade ou de renda. É verdade. Mas há também um grande desafio que é incentivar a leitura entre os brasileiros. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado e, no entanto, deu certo? Essa é uma pergunta difícil de responder. É claro que dar certo e dar errado na história de um país é um conceito muito relativo. Eu faço algumas comparações na introdução do livro. Eu digo assim, se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil é um retumbante fracasso. Os Estados Unidos tem um PI, um produto interno bruto, 13 vezes superior ao nosso. Já ganhou, se eu não me engano, 73 prêmios Nobel. Já botou um homem na Lua, tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do planeta. E o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, não conseguiu botar um satélite em órbita, tem uma economia ainda bastante, com muitas dificuldades, e patina em níveis intoleráveis de pobreza. Então, por essa perspectiva, o Brasil seria um fracasso. Se você comparar com o Haiti, um país mergulhado em guerra civil, agravado com problemas de terremoto, essa coisa assim, o Brasil é um sucesso. Então, mas o Brasil, ele se sai melhor na fotografia quando comparado consigo mesmo. E eu mostro que em 1822, a própria existência do país era improvável. O país na sua forma atual, ou seja, um Brasil grande, integrado, de dimensões continentais. A possibilidade maior é que o Brasil se fragmentasse em três ou quatro nações independentes, como, aliás, estava acontecendo com a América Espanhola. Quem observasse o Brasil em 1822, teria razões de sobra para duvidar de sua viabilidade como nação independente e soberana. De cada três brasileiros, dois eram escravos, negros, forros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre, carente de tudo, que vivia à margem de qualquer oportunidade, em uma economia agrária e rudimentar, dominada pelo latifúndio e pelo tráfico negreiro. As perspectivas de fracasso, portanto, pareciam bem maiores que as de sucesso. Qual que foi o papel fundamental disso, José Bonifácio e Pedro II, nesse contexto? Essa é uma parceria fundamental. É quase impossível entender esse Brasil que emerge, independente das margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, sem observar José Bonifácio e Dom Pedro I, ou o príncipe regente Dom Pedro. Esse é um príncipe de apenas 22 anos que o pai deixa no Rio de Janeiro, em 1821, com a responsabilidade de cuidar, de governar um país, 93 vezes maior do que a pequenina metrópole portuguesa. Em 1821, ele estava assustadíssimo com as pressões que a história lhe impunha, pressões entre portugueses, brasileiros, federalistas, republicanos, monarquistas. Ele escreve uma carta curiosíssima para o pai, o Dom João VI, em que ele diz assim, Pai, por tudo de mais sagrado que há nesse mundo, me dispensa desse emprego. Olha só, o príncipe pedindo dispensa do emprego. Mas ele logo é cooptado pelas elites brasileiras, representadas por José Bonifácio de Andrade Silva. E ele é, ele assume a liderança do projeto de independência. José Bonifácio era um dos homens mais experientes e cultos da época, ele tinha morado 36 anos na Europa, era um grande mineralogista, ele descobriu, descobriu, descreveu 12 espécies novas de minerais, 12 tipos de minerais. Tinha sido professor em Coimbra, viu a Revolução Francesa nas ruas de Paris. Ele percebe que nesse país tão repleto de fragilidades, com tanta rivalidade regional, com tanto latifúndio, escravidão, concentração de riqueza e tanto analfabetismo, a única forma de manter o Brasil unido era sob a liderança do imperador Pedro I com monarquia constitucional. E de fato, então, esse Brasil independente de 1822 tem a cara e a assinatura do José Bonifácio. Um resumo das ideias de Bonifácio pode ser observado nas instruções que escreveu para a bancada paulista às Cortes de Lisboa, em 1821. Mais surpreendente era a proposta de transferência da capital, do Rio de Janeiro, para uma cidade a ser criada nas cabeceiras do Rio São Francisco, com o objetivo de promover e facilitar a integração nacional. Projeto que seria executado um século e meio depois por Juscelino Kubitschek em Brasília. O José Bonifácio passa para a história como um homem muito circunspecto, muito cisudo, o patriarca da independência, né? Na verdade, ele era mais interessante do que isso. Ele era boêmio, bom de copo, ele dançava lundu, que era uma música típica da época, até de madrugada em cima da mesa. Usava um rabicho no cabelo, em forma de rabo de cavalo, que ele escondia debaixo da casaca nas cerimônias oficiais. Ele era muito parecido com Dom Pedro nesse aspecto da vida pessoal. Ele era um homem, uma força viva, muito grande, né? Mas, principalmente, era um homem muito experiente. Agora, ele tinha um projeto de Brasil bastante avançado para a época. Ele era a favor, não só de monarquia constitucional, sob a liderança de Dom Pedro, mas educação para todos, reforma agrária pela taxação progressiva do latifúndio improdutivo, um Estado laico, respeito às instituições, coisa que não é muito comum no Brasil, incentivo à indústria e agricultura, proteção do meio ambiente, ele defendia replantio de árvores já naquela época, abolição da escravatura, com educação e terras para os escravos libertos, e, curiosamente, a transferência da capital do Rio de Janeiro para uma cidade próxima ao Triângulo Mineiro. Ou seja, o José Bonifácio já imaginava Brasília mais de um século, quase um século e meio antes de Juscelino Kubitschek. Então, ele achava que era preciso transferir a capital para o centro do Brasil como forma de favorecer a integração nacional. E essa é a liderança dos dois, como é que os dois funcionaram juntos para esse objetivo? O José Bonifácio, ele tem uma relação paternal com o Dom Pedro I, mas, principalmente, o Dom Pedro é o mentor intelectual, ele é o artífice do projeto de independência que age como quase que um pai mesmo, ou seja, como o Dom João VI estava ausente da colônia, estava em Portugal, cabe ao José Bonifácio, em parceria com a princesa Leopoldina, a mulher do Dom Pedro, orientar esse jovem príncipe regente, nos passos decisivos que levariam à independência brasileira. E como é que o Dom Pedro deu sequência a isso? Qual que era o discurso, a posição do Dom Pedro nessa história? O Dom Pedro é um homem muito curioso, porque ele é muito repleto de contradições, né? Então, ele tem um discurso liberal, mas uma índole autoritária. Ele era admirador de Napoleão Bonaparte, curiosamente o homem que havia expulsado o pai dele de Portugal, ele achava o Napoleão Bonaparte o maior herói da história, lia os enciclopedistas franceses, então ele era um homem liberal nas ideias. Em 1822, ele faz a independência e concorda com a pressão da maçonaria, das províncias, para se tornar um imperador constitucional, ou seja, ele concorda em convocar uma Assembleia Constituinte que limitaria os seus poderes. No ano seguinte, em 1823, essa Constituinte não se curva aos seus desejos, às suas vontades, ele dissolve a Constituinte. E, curiosamente, no mais um ano, em 1824, ele outorga ao Brasil uma das Constituições mais liberais da época, mais avançadas em termos de proteção dos direitos individuais, liberdade de imprensa e tal. Então, é interessante, ou seja, é liberal, mas quem dá sou eu, um soberano absoluto. Então, a execução do projeto de José Bonifácio, ela é feita de forma autoritária pelo Dom Pedro. Ancioso de sua autoridade, iniciava suas cartas sempre com pronome possessivo na primeira pessoa. Meu conde, meu barbacena, meu queluz, meu pai, meu senhor, meu filho. Tinha o prazer em mandar e abominava ser desafiado. Ao contrário do pai, cujo horror a tomar decisões levava-o a adiá-las e contorná-las o mais possível. Possui o gosto, a volúpia do mando, afirmou Otávio Tarquinho de Souza, seu biógrafo, nascera para ser chefe, para governar, para ser obedecido. Thomas Alexander Cochran é um herói maldito da independência brasileira. Ele é herói e vilão simultaneamente. Como ele era um oficial muito brilhante, ele foi contratado para fazer a guerra da independência contra os espanhóis no Chile e no Peru, contra os portugueses no Brasil e contra os turcos otomanos na Grécia. Então, ele é herói da independência de quatro países. Me fala um pouco agora como é que os seus livros estão se integrando, como é que você começou no 1808? O 1808 é resultado desses bons acasos da vida. Eu era jornalista na revista Veja, a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil, e eu tinha ficado com a missão de coordenar uma equipe que ia estudar a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro e fazia esse especial. O projeto foi cancelado e eu segui em frente. Aí eu sabia que havia uma efeméride, a comemoração dos 200 anos, da chegada da corte. E o jornalista precisa ter esse senso de oportunidade, que os americanos chamam de timing, né? Precisa saber que naquele momento as pessoas estarão mais aptas, mais preparadas para ler, para se interessar para um determinado assunto. Lancei o livro e ele me pegou de surpresa, realmente eu nunca imaginei que um livro de história do Brasil pudesse virar um best-seller. E o 1822 eu fui quase que obrigado a escrever, porque os leitores começaram a me perguntar, ok, você contou a vinda da corte, a transformação, mas e daí? E a consequência? E a independência? O D. Pedro, José Bonifácio e o primeiro reinado? Então, o 1822, ele é quase que um segundo volume do 1808. É uma obra em dois volumes. Eu geralmente me planejo bem para escrever, ou seja, uma vez tomada a decisão de fazer o livro, eu leio três, quatro obras de referência e já começo a imaginar quais serão os capítulos que eu vou escrever. E geralmente eu abro no computador 20, 25, 30 arquivos em Word para ir botando ali toda a pesquisa que eu faço desde então. Claro que esses capítulos mudam, depois dois capítulos viram um, um vira dois e assim por diante. Mas eu sou muito metódico na pesquisa, então aí eu vou lendo. Uma bibliografia puxa a outra, então você lê Otávio Tarquino de Souza e vai olhando as notas de rodapé para descobrir onde estão as fontes que ele usou. E aí eu vou atrás também. É como um trabalho de garimpagem, de investigação, de detetive. Depois no final eu tenho um material bruto que geralmente é cinco, seis vezes superior em volume ao que o livro terá. Aí começa o trabalho de edição. Embora eu não escreva todo dia, às vezes um dia eu acordo bem e o capítulo sai com muita facilidade e no outro dia não sai nada. Eu fico revoltado, eu falo, Laurentino, esqueceu como é que se escreve? Aí o que eu faço? Eu vou andar com o cachorro. Eu vou fazer qualquer outra coisa, menos escrever. Então, às vezes eu vou dormir e meio que baixo um santo enquanto eu estou dormindo e aí vem ideias muito interessantes que eu coloco no papel no dia seguinte. Durante três anos pesquisei mais de 170 livros, artigos, teses de mestrado e doutorado, entre outros documentos. Também visitei os locais mais emblemáticos dos acontecimentos de dois séculos atrás nesses dois países. A técnica jornalística permite observar o presente e constatar que, apesar da grande distância do tempo, esses locais contêm ainda hoje informações relevantes. O que eu faço é um trabalho de reportagem, ou seja, eu sou um jornalista escrevendo sobre a história do Brasil. Então, embora eu use alguma metodologia acadêmica na pesquisa, de citar todas as fontes de referência no livro, acho que isso é importante, até para te dar uma legitimidade junto aos especialistas. Onde é que esse jornalista achou essa informação? Ah, está lá em Otávio Tarquínio, está em Carlos Oberrach, está em Alberto Rangel, assim por diante. Mas eu, principalmente, vou aos locais em que as coisas aconteceram. Porque, curiosamente, apesar da distância no tempo, esses locais guardam muita informação. Hoje. Porque a história é uma disciplina curiosa. Embora os personagens e os acontecimentos estejam congelados no passado, a história continua a mudar. Então, você ir, por exemplo, hoje, no Museu Paulista do Ipiranga, tem lá muita informação a respeito da construção mitológica que os brasileiros, nas décadas e séculos seguintes, fizeram do Grito do Ipiranga. Está representado na iconografia, na construção, no próprio mausoléu do Ipiranga. Então, é importante você observar isso. Eu fui à Bahia ver a festa da independência, que não ocorre no 7 de setembro, ocorre no dia 2 de julho, que é a data da expulsão das tropas portuguesas de Salvador, em 1823. Uma festa que mistura desfile cívico, carnaval, candomblé. Então, é uma forma de observar como os brasileiros de hoje observam a sua própria história, interpretam a sua própria história. Isso é trabalho de reportagem. O Lorde Thomas Alexander Cochran é um herói maldito da independência brasileira. Ele é herói e vilão simultaneamente. Eu descobri... Aliás, é curioso, a minha primeira tendência, depois de fazer o 1808, era fazer uma biografia do Lorde Cochran e desistir e decidir fazer uma narrativa completa da independência e do primeiro reinado. O Lorde Cochran, ele era um marinheiro brilhante, ele infernizou a vida do Napoleão no Mediterrâneo, durante as guerras napoleônicas, virou um herói na Grã-Bretanha, graças às suas vitórias improváveis contra navios muito maiores do que as embarcações que ele comandava, foi eleito para o parlamento britânico, se envolveu no escândalo na Bolsa de Londres, foi preso, enquanto estava na prisão, foi reeleito para o parlamento britânico, porque não tinha ficha limpa naquela época, né? Ele fugiu da cadeia para se reassumir, foi preso dentro do parlamento britânico e reconduzido para a cadeia, mas em seguida, depois de cumprir a pena, como ele era um oficial muito brilhante, ele foi contratado para fazer a guerra da independência contra os espanhóis no Chile e no Peru, contra os portugueses no Brasil e contra os turcos otomanos na Grécia. Então ele é herói da independência de quatro países. Na época da independência, Cochrane era uma celebridade internacional, equivalente hoje aos grandes astros de Hollywood, ou, numa comparação mais próxima dos brasileiros, ao rei Pelé, nos campos de futebol, e a Ayrton Senna nas pistas de Fórmula 1. Herói dos mares, alto, bonito e destemido, seus feitos eram celebrados em romances e folhetins, debatidos nos jornais britânicos e alvo da inveja e da curiosidade do mundo todo. Mas ele era um homem muito ambicioso, ele queria muito dinheiro, ele era um mercenário. Então, ele teve uma participação fundamental na guerra da independência, na expulsão dos portugueses do norte e do nordeste. Ele é o fundador da Marinha Brasileira, o primeiro almirante da Marinha Brasileira, mas ele fez duas coisas abomináveis. Ele saqueou a cidade de São Luís do Maranhão, apontou o canhão para a cidade e falou, se vocês não me derem o que eu quero, eu vou bombardear a capital maranhense. E, em seguida, ele roubou um navio brasileiro, porque o Dom Pedro não tinha dinheiro para pagar o que ele julgava merecer. Ele roubou um navio e levou para a Inglaterra. Então, é interessante, porque ele é realmente um herói da independência, mas, até hoje, a Marinha Brasileira nunca batizou nenhum navio com o nome dele. Você vai no Museu da Marinha, no Rio de Janeiro, o almirante Tamandaré aparece numa parede enorme, ele está lá no pé do chão, num retratinho desse tamanho. E eu até perguntei para o almirante Bittencourt, que me se ceroneou no museu, eu falei, por que o Tamandaré está daquele tamanho e o Lord Cochrane está pequenininho? Ele falou, é, ele roubou um navio nosso, né, Laurentino? Isso é muito difícil de perdoar. E o que ele fez objetivamente para ser herói brasileiro? Ele expulsou os portugueses do norte e do nordeste. Ele, primeiro que ele tinha uma fama de um marinheiro indomável, de um brilhante marinheiro, né? E em Salvador, ele bloqueou o porto de Salvador, impedindo que os portugueses recebessem alimentos, munições, navios, reforços por mar. O exército brasileiro bloqueou pelo recôncavo. Então, houve um sítio em Salvador que durou meses. E os portugueses acabaram se rendendo graças a esse bloqueio naval e terrestre no recôncavo baiano. Em seguida, ele vai, ele persegue a esquadra lusitana até a entrada do Rio Tejo. Isso causa um enorme pavor na metrópole, porque descobriram que o Brasil realmente poderia, eventualmente, atacar as costas de Portugal. E o Brasil poderia fazer isso, sim. Tal era o destemor desse almirante Cochrane. Em São Luís, ele faz uma coisa curiosa, ele blefa contra o governador britânico que estava lá. Ele chegou sozinho na Nau Capitânia e postou o seu navio em frente à cidade e blefou. Ele falou para o governador, olha, toda a esquadra imperial está lá fora em alto mar esperando a minha ordem. Se o senhor não se render agora, eu vou bombardear a cidade. Isso antes dele saquear, né? Como as comunicações eram muito precárias, o governador preferiu não correr o risco e se rendeu. Então, ele capturou São Luís sem trocar um tiro. E depois ele repete isso em Belém do Pará. O Grenfeld, que é um oficial do Cochrane, repete esse blefe. Ele chega e avisa que toda a esquadra imperial estava fora da Baía de Marajó esperando ordens para atacar. Quando, na verdade, só tinha um navio. E o governador português em Belém também se rende para não correr o risco de ser atacado. O que tem de folclore e de verdade no Grito do Ipiranga? Primeiro, a dúvida se realmente ocorreu um grito. Existem três testemunhas do Grito do Ipiranga. Um é o padre Belchior, que era um padre maçom, vigário, aqui de Pitangui, em Minas Gerais. Que era amigo do Dom Pedro, estava na comitiva. O outro é o tenente Canto e Melo, que era irmão da Domitila, futura Marquesa de Santos. E o terceiro é o coronel Marcondes, futuro barão de Pindamonhangaba. Todos eles deixaram registradas as suas memórias, mas há divergências a respeito do que realmente aconteceu. Então, o padre Belchior diz que o Dom Pedro estava subindo a serra numa mula, não era um cavalo. O coronel Marcondes diz que o Dom Pedro estava com dor de barriga, porque ele tinha comido alguma coisa estragada em Santos. E o coronel usa um eufemismo para descrever a situação do príncipe. Ele diz que o Dom Pedro, de tempos em tempos, desmontava da montaria para prover-se. É um eufemismo, né? O coronel, o tenente Melo e Canto, fala num brado heróico, independência ou morte, laços fora, soldados. O padre Belchior, não. Ele mostra um príncipe regente mais indeciso, que recebe os papéis da corte e pergunta a ele, padre Belchior, e agora, o que eu faço? E o padre fala, se o senhor não declarar independência agora, a situação vai ficar muito complicada. Ele fala, tá bom, então estão separados os nossos vínculos de Portugal e daqui para frente o nosso lema passa a ser independência ou morte. Portanto, é mais uma conversa do que um grito. Agora, há uma construção posterior para esse fato que realmente ocorreu na Margem do Ipiranga, que é o quadro do Pedro Américo, que foi apresentado ao imperador Pedro II em 1888, um ano antes da proclamação da república. O quadro foi apresentado em Milão, na Itália. É um momento em que a monarquia brasileira está muito fragilizada, ameaçada pelos ideais republicanos, e o Dom Pedro II precisa louvar um feito da monarquia. Então, ele encomenda ao Pedro Américo, não uma foto jornalística, ele encomenda uma alegoria. É um quadro que celebra um feito da monarquia. Então, o que está lá, nada é verdadeiro, é apenas uma celebração. Ou seja, o Dom Pedro não está vestido como um príncipe real, não deveria, não deveria estar em uma alazão. A guarda, aquela guarda imperial, os dragões da independência não existiam. Muita gente morreu lutando pela independência do Brasil. A minha estimativa é que foram cerca de 5 mil mortos. No norte e nordeste, houve uma guerra que durou mais de um ano e meio. Numa única batalha no Piauí, a Batalha do Pirajá, travada no dia 13 de março de 1823, morreram cerca de 400 brasileiros. E hoje você vai lá, as sepulturas estão todas abandonadas, praticamente ninguém sabe o que aconteceu ali. O que você, nesse período, descobriu e foi, de fato, uma surpresa para você no processo? Tem alguma surpresa, sim. Eram coisas que eram conhecidas, vamos dizer assim, dos historiadores, dos especialistas, mas talvez não tivessem chegado ao grande público. E esse é o meu objetivo, ampliar o conhecimento da história do Brasil com o uso de uma linguagem jornalística. Primeira coisa, a independência não foi resultado de um desejo genuíno de separação por parte dos brasileiros. Foi resultado de uma guerra civil entre os portugueses. Essa é uma tese do historiador Sérgio Buarque de Holanda. Até as vésperas do Grito do Ipiranga, a maioria das lideranças brasileiras defendia a continuação do Reino Unido Brasil Portugal ao Garve, na forma criada pelo Dom João em 1815. Só que ocorre uma guerra civil em Portugal, entre portugueses metropolitanos, que tinham perdido todos os privilégios do monopólio do comércio colonial com a vinda da corte para o Rio de Janeiro, e portugueses que acompanham a corte. Eu já estava no Brasil. Então, é uma guerra de natureza econômica, mas também de natureza política, porque os reflexos da Revolução Francesa chegam rapidamente a Portugal. Um grupo numeroso de líderes portugueses se converte às ideias revolucionárias, liberais. Então, havia, nessa altura, portugueses monarquistas, absolutistas e liberais, mas também portugueses republicanos, federalistas. E há uma guerra civil entre eles, desencadeada por um episódio chamado Revolução Liberal do Porto de 1820. Ou seja, há uma crise na metrópole. Há um vácuo de poder na metrópole. E os brasileiros se aproveitam para executar um projeto que, a rigor, ainda não estava maduro, que é o projeto de separação, de independência. E que é um projeto que só se viabiliza pela presença do príncipe herdeiro no Brasil, do Dom Pedro. Porque, caso contrário, se o Brasil tivesse optado por uma via republicana, como esse projeto ainda não estava organizado, o sofrimento teria sido muito maior e, provavelmente, o resultado seria uma guerra civil e a fragmentação do território. E qual que é o papel da igreja nessa hora? São duas instituições que exercem um papel importante, que é a igreja e a maçonaria. É preciso levar em conta que, em 1821, 1822, não existiam partidos políticos organizados no Brasil. Então, existiam algumas instituições que suprem o papel dos partidos políticos. Elas funcionam como se fossem um protopartido político. Uma era a maçonaria. A maçonaria era uma organização altamente subversiva, ali no final do século XVIII, começo do século XIX. A maçonaria estava, nesse período, como a internacional comunista estaria para as ideias revolucionárias no século XX. Ou seja, ela discutia as ideias revolucionárias nas suas lojas e espalhava agentes da maçonaria por todo canto. Na verdade, a maçonaria usou os diferentes grupos de pressão na época da independência e foi usada por eles, de acordo com as circunstâncias do momento. No episódio do Dia do Fico, o grito do Ipiranga e da aclamação do Imperador saiu triunfante. Na dissolução da constituinte, na confederação do Equador e em outros momentos, perdeu. Foi, portanto, um elemento importante no poderoso jogo de pressões que se estabeleceu no momento em que o Brasil dava seus primeiros passos como nação independente. Mas não o único, nem o mais decisivo. Quase todos os pais da pátria, os promotores da Revolução Americana, da independência americana, eram maçons, incluindo o George Washington, que era o grão-mestre da loja da Virgínia. E no Brasil, todo mundo era maçom. Inclusive, o Dom Pedro I, que entra na maçonaria com o nome de Guatimozin, em homenagem ao Imperador Azteca do México, e o próprio José Bonifácio. Só te interromper um pouquinho para o pessoal entender. O que era a maçonaria na época? A maçonaria tem origens muito remotas, inclusive muito lendárias. Teria surgido na construção do Templo de Salomão, ou das pirâmides do Egito. Mas, de fato, ela surge nas guildas, que eram espécies de sindicatos, de trabalhadores manuais, de arquitetos, pedreiros, serralheiros, os construtores das grandes catedrais e monumentos da Idade Média. Eram profissões altamente valorizadas, e o segredo dessas profissões valia muito dinheiro. Então, esses segredos eram compartilhados dentro desses clubes e passados de uma geração para outra. Essa era uma função, digamos, trabalhista, uma função, uma coisa realmente muito prática. Mas existe a maçonaria, depois, ela vai adquirindo uma agenda política. Então, no século XVII, ela já defendia a ampliação dos direitos civis, redução do poder real, ampliação do direito de liberdade, de proteção dos direitos individuais. Então, ela se torna realmente um agente de transformação. Então, a maçonaria é um proto-partido político em 1822. A outra é a igreja, que também era uma instituição muito organizada. Os padres faziam parte de uma classe e uma categoria intelectual muito superior à média da colônia, porque eles estudavam teologia, estudavam latim, estudavam filosofia. Tinham plena consciência das ideias que estavam transformando a Europa e os Estados Unidos. E essas duas instituições, curiosamente, elas se misturam. Havia muitos padres maçons e vice-versa. Então, esse é o papel que essas duas instituições, elas ajudam a organizar esforços que até então estavam muito dispersos e isolados nesse imenso território brasileiro. No Brasil, a independência foi proclamada por um grande mestre maçom, Dom Pedro I, e a República, por outro, o Marechal Deodoro da Fonseca. Entre os 12 presidentes da Primeira República, oito eram maçons. O Dom Pedro, ele se debate o tempo todo entre os interesses portugueses e brasileiros. Aliás, esse é um dos motivos da crise do Primeiro Reinado. Existem vários motivos da crise. Um é esse discurso liberal e a índole autoritária de dissolução da Assembleia Constituinte. O outro motivo da crise são os escândalos da vida pessoal do Dom Pedro, o envolvimento com a Marquesa de Santos. E um terceiro motivo é essa divisão dos interesses portugueses e brasileiros na figura do Dom Pedro. Curiosamente, esses dois países, apesar de formalmente separados, eles continuam com uma ligação umbilical, graças à presença do Dom Pedro. Então, o Dom Pedro outorga uma Constituição ao Brasil em 1824, que é a mesma Constituição que, na condição de herdeiro do pai, que morreu em 1826, ele outorga a Portugal, nesse ano. Eu vi esse documento no Museu Imperial de Petrópolis. Onde estava a Constituição do Império do Brasil, ele riscou e pôs Constituição do Reino de Portugal. Mas é exatamente a mesma Constituição. Ou seja, uma mesma lei regeu o Brasil e Portugal a partir de 1826. É muito curioso, porque isso leva à abdicação do Dom Pedro, em 1831, e hoje, mesmo depois da morte, ele continua dividido entre o Brasil e Portugal. O coração do Dom Pedro está na Igreja da Lapa, na cidade do Porto, e os restos mortais, os demais restos mortais, estão no Ipiranga e São Paulo. O que é muito simbólico, né? Ele passou a vida dividida entre Portugal e o Brasil, e na morte ele continua dividido entre os dois países também. Não, peraí, me explique direito. O coração dele foi retirado. É, o Dom Pedro, quando ele abdicou o trono brasileiro, ele voltou a Portugal para enfrentar o irmão Dom Miguel, que havia usurpado o trono num golpe absolutista. O trono, teoricamente, pertencia à filha mais velha, a Dom Pedro, a princesa Maria da Glória, em favor de quem ele tinha abdicado em 1826, depois de otorgar a Constituição portuguesa. O Dom Pedro foi rei de Portugal por algumas semanas com o nome de Dom Pedro IV. Ele acumulou as duas coroas, né? A brasileira e a portuguesa. Ao voltar para Portugal, ele desembarcou na cidade do Porto, à frente de um exército liberal que tinha 7 mil soldados. O irmão tinha 80 mil. E durante mais de um ano, ele resistiu a um cerco horroroso na cidade do Porto, que devastou a saúde dele. Ele realmente morre logo em seguida. Mas antes de morrer, graças a esse cerco, ele virou o jogo e ganhou a guerra contra o irmão. Então, em sinal de gratidão, ele doou à cidade do Porto o seu coração, que foi retirado do seu cadáver e depositado dentro de uma ânfora de cristal. Essa ânfora está na Igreja da Lapa, na cidade do Porto. Mas, por um fenômeno fotoquímico, ou seja, a influência da luz, esse coração continua crescendo. Ele vem crescendo ao longo de quase 200 anos. E já não cabe mais dentro da ânfora de cristal. Então, a Irmandade da Lapa, que tem a responsabilidade de cuidar do coração do Dom Pedro, decidiu lacrá-lo num lugar absolutamente escuro, sem presença de nenhuma luz, atrás de uma parede. Então, ninguém mais hoje pode ver o coração do Dom Pedro. O último brasileiro autorizado a vê-lo foi o Fernando Henrique Cardoso, o presidente, quando lá esteve numa visita oficial. Eu também me surpreendi com a informação de que o processo de separação do Brasil e de Portugal não foi tão pacífico quanto se imaginava. Sempre se disse que foi um processo pacífico, negociado dentro da família de Bragança, entre o pai, Dom João VI, e o filho, Dom Pedro. Não é verdade. Muita gente morreu lutando pela independência do Brasil. A minha estimativa é que foram cerca de 5 mil mortos. No norte e nordeste, houve uma guerra que durou mais de um ano e meio. Numa única batalha no Piauí, a Batalha do Pirajá, travada no dia 13 de março de 1823, morreram cerca de 400 brasileiros. E hoje você vai lá, as sepulturas estão todas abandonadas, praticamente ninguém sabe o que aconteceu ali. Em qual cidade? Fica na cidade de Campo Maior, a 80 quilômetros de Teresinas, no meio de uma floresta de Carnaúba. Eu estive lá, fazendo esse trabalho de reportagem. Então, o processo de independência, ele foi muito mais violento e conflituoso do que se imagina. Aí você me perguntaria, então, por que passou para a história como um processo pacífico? Porque este poder imperial conferido ao Dom Pedro, ele, para se legitimar, também procura passar a imagem de um poder integrador, pacificador, organizador do vasto Império Brasileiro. Então, ele constrói essa ideia de um processo pacífico, mas não é verdade. Foi na base da guerra, muita batalha, muita briga em campos, roças, praias, mares, que levou a independência do Brasil. Eu acho que agora, superada essa fase de guerra fria, de grande confronto ideológico que nós enfrentamos no século XX, está na hora de fazer uma síntese e trazer essa história mais próxima das pessoas, comuns, o dia a dia. Mostrando que sim, existem razões estruturais para a história, esses grandes conflitos entre a Inglaterra, da evolução industrial, a França de Napoleão, os interesses coloniais e tal, da burguesia e coisa assim, mas também tem gente, gente de carne e osso fazendo história. Tem Dom João, tem Dom Pedro, tem o escravo anônimo aqui, no interior de Minas Gerais, e a história é uma construção coletiva. O meu próximo livro é uma terceira data, é 1889, sobre o Segundo Império e a Proclamação da República. Eu acho que são três datas ícones da construção do Brasil, especialmente do Estado brasileiro, durante o século XIX, ou seja, 1808, com a chegada da corte, essa grande transformação, 1822, que é o resultado da mudança da corte, a independência, e 1889, que é essa grande ruptura no processo político brasileiro. Acaba a monarquia, começa a república. O que deixa o Brasil meio sem pai nem mãe, porque o novo regime, para se legitimar, ele desconstrói os heróis do regime anterior, dos heróis da monarquia, e começa a construção de novos heróis, por exemplo, o Tiradentes, que é uma construção republicana. Então, é muito curioso, porque isso se reflete na forma como a gente hoje olha o passado, é um país com poucas referências sólidas. Laurentino, o que a Inconfidência Mineira deixou para os acontecimentos que vieram para frente? A independência do Brasil ocorreu em meio a um dos períodos mais revolucionários da história da humanidade. É um momento de grande transformação em todas as áreas, nas artes, com Beethoven, com Goethe, com Goia, tem uma transformação na tecnologia, com a revolução industrial movida pelas máquinas a vapor na Inglaterra, tem uma revolução na medicina, no saneamento, com a descoberta da vacina contra a varíola e a criação das primeiras polícias sanitárias, que era uma tentativa de organizar o caos no saneamento que havia nas cidades na Europa. Mas é, principalmente, um momento de revolução pelas ideias. E as ideias eram muito perigosas, porque elas propunham uma nova forma de organizar e governar as sociedades. Então, assim, até então o regime conhecido era de monarquia, todo o poder emanava do rei e em seu nome era exercido. Os enciclopedistas franceses, os iluministas escoceses, ingleses, americanos, diziam que havia uma outra forma de organizar e governar as sociedades, que era a república, a democracia, em que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Portanto, inverte a pirâmide do poder. Então, as ideias eram muito perigosas, porque elas mexiam em todo um sistema estabelecido de distribuição de poder, de riqueza, de título de nobreza, de privilégios. Ou seja, na Inconfidência mineira foi descoberta, por exemplo, nos autos da Inconfidência, uma coleção completa da enciclopédia francesa na casa de um padre Mariana, o Cônigo Vieira. Prova de que essas ideias revolucionárias já estavam presentes nessa colônia atrasada, analfabeta e não educada, né? A maré de inovações na Europa e nos Estados Unidos chegaria com algum atraso no Brasil, mas teria efeito igualmente devastador. Situada do outro lado do mundo, a América Portuguesa fora mantida até 1808 como uma colônia analfabeta, isolada e controlada com rigor. A proibição de manufaturas incluía a indústria gráfica e a publicação de jornais. A circulação de livros estava submetida a três instâncias de censura. Apesar do isolamento e do atraso, as ideias revolucionárias chegavam ao Brasil, mas geralmente de forma clandestina, em publicações contrabandeadas ou reuniões de sociedades secretas, como a maçonaria. Na conjura baiana, que também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, de 1798, muitos dos réus implicados na rebelião eram pessoas muito simples. Alfaiates, sapateiros, escravos, negros alforreados. Ou seja, é sinal que essas ideias revolucionárias chegavam também às camadas mais simples da população. Então, a Inconfidência Mineira, ela tem um forte caráter simbólico. Ela mostra que o Brasil realmente estava se transformando pelas ideias que promoviam esse grande vendaval, essa grande tempestade de transformações na Europa e nos Estados Unidos naquela altura. Eu queria que você me falasse dessa sua vivência, porque nós, como professores, quando utilizamos o material dessa escrita dos bastidores, ele encanta muito mais e os meninos percebem muito mais o que é a história do que buscar os fatos que o vestibular vai cobrar. Então, a gente encanta através dessa literatura, dessa leitura que é do bastidor e que é cheia de vida, cheia de vivências e trabalhamos o factual, porque é isso que vai ser cobrado lá na frente. Então, os meninos muitas vezes falam, mas o que você me falou, agora você está dizendo lá atrás que não era nada disso, que existe toda uma trama por detrás. Mas, olha, eu tenho que te mostrar um caminho que você vai ser cobrado lá na frente, mas eu vou te mostrar que ele é muito mais do que isso, do que é cobrado para você e é muito mais vivo do que isso, muito mais próximo do humano do que esse fato que foi eleito para ser cobrado de você daqui tantos anos após os estudos de história. Como que você vivencia essa realidade? Eu fico muito feliz de ouvir essa sua observação, porque eu, aliás, dedico o 1822 a todos os professores de história do Brasil no seu trabalho anônimo de explicar as raízes de um país sem memória. Porque eu acho que o que eu procuro fazer com esse livro é tem um leitor geral que se interessa por história do Brasil, mas acho que ele pode facilitar muito a tarefa do professor que está ali na dura rotina de ensinar a história para crianças, adolescentes, e é muito difícil você estudar a forma, às vezes, como ela é tratada na grade curricular, que é uma história muito segmentada com datas, nomes, acontecimentos que um estudante, adolescente, uma criança não consegue relacionar. Então, acho que essa história, como ela tem uma narrativa um pouco mais solta, mais jornalística, ela pode dar esse pano de fundo, ajudar o professor, claro que, se você ensinar só dessa forma, talvez comprometa a avaliação do estudante na prova, no vestibular, mas ela ajuda a dar o panorama de fundo. Eu acho que uma coisa interessante é que essa história precisa ser aproximada das pessoas. Eu observo dois momentos importantes no estudo e no ensino de história do Brasil. Um, é uma história apologética do final do século XIX, do Visconde por Seguro, que é o Francisco Adolfo de Van Hagen, que é a celebração dos heróis nacionais, esses heróis de estátua de pedra e bronze em praça pública, que são pessoas, mas são pessoas distantes da nossa realidade do dia a dia. Elas são quase inatingíveis. Depois, no meados do século XX, muito influenciado até pelo pensamento marxista, surge um estudo de história que se baseia muito nos macrofenômenos, lutas de classes, interesses geopolíticos, econômicos, como se a história se limitasse a essa superestrutura. E as pessoas desaparecem da história, é como se a história não tivesse agentes físicos, ela fosse produto apenas de grandes interesses de classe, de geopolíticos, econômicos, assim por diante. Eu acho que agora, superada essa fase de guerra fria, de grande confronto ideológico que nós enfrentamos no século XX, está na hora de fazer uma síntese e trazer essa história mais próxima das pessoas, comuns, o dia a dia, mostrando que sim, existem razões estruturais para a história, esses grandes conflitos entre a Inglaterra da evolução industrial, a França de Napoleão, os interesses coloniais e tal, da burguesia e coisa assim, mas também tem gente, gente de carne e osso fazendo história, tem D. João, tem D. Pedro, tem o escravo anônimo aqui no interior de Minas Gerais, e a história é uma construção coletiva, qualquer pessoa que vá às urnas votar, está participando da construção da história, então é importante isso. O que eu procuro fazer é usar uma referência acadêmica, portanto, eu não misturo ficção com não ficção, eu não preencho lacunas do conhecimento histórico com ficção, eu só uso fontes credenciadas, reconhecidas pela academia, mas a minha narrativa é literária, então, por exemplo, na abertura do capítulo da Leopoldina, eu digo que Dona Leopoldina Prorota é um nome cumprido, tinha todas as virtudes que o D. Pedro valorizaria numa mulher, menos o fundamental, beleza e sensualidade, é uma linguagem literária, mas eu estou usando fontes que realmente citam esse fato, ele é verdadeiro. Mulher certa, casada com o homem errado, Leopoldina reunia um conjunto notável de virtudes no campo do saber, da educação, das boas maneiras e da sensatez na forma de agir. A intelectual e virtuosa Leopoldina era, porém, rechonchuda e desleixada com as roupas e o corpo. Preferia colecionar rochas, borboletas, plantas e animais silvestres a participar das festas e noitadas que tanto fascinavam o marido. Agora, até certo ponto, até que ponto a ilustração da história privada, que é o ponto de partida do seu trabalho e de outros historiadores, podem influenciar na história verdadeira? Tomo como exemplo a questão da história de Dom Pedro e Marquesa de Santos, por exemplo. É, a história privada, ela ajuda a compor o cenário. Por exemplo, você traçar um perfil psicológico do Dom Pedro, ajuda a entender as decisões que ele tomou. E isso é parte da história privada. Eu acho, por exemplo, que eu acho que existe espaço para uma biografia do Dom Pedro mostrando que ele, por trás dessa carapaça autoritária, havia um homem extremamente frágil. Um homem que sofria crises de epilepsia e desabava em público a qualquer momento. Um homem que tinha crescido meio que a deriva, o pai e a mãe não moravam juntos, eles eram... ele cresce à solta no Rio de Janeiro em companhia de pessoas muito desqualificadas como o Xalaça, né? E ele é um homem muito carente de afeto. Isso reflete, primeiro, nas ligações afetivas muito soltas, muito tenues que ele tem com muitas amantes, com casos muito fugazes, mas também com um pavor da rejeição. O Dom Pedro, toda vez que ele é contrariado, ele reage de forma muito autoritária. O que eu acho que é um traço psicológico curioso do Dom Pedro. Então são novas visões da história que ainda exigem novos estudos. Então a história não é contada apenas por cifras econômicas, despachos diplomáticos, documentos oficiais. Você saber como é que uma família vivia no Rio de Janeiro, como é que era a relação entre escravos e senhores, isso que o Sérgio Buarque de Holanda chama de aversão ao trabalho, que surge em função da exploração do trabalho cativo, não era nobre no Brasil, branco, trabalhar, quem trabalhava era escravo, ajuda a explicar o Brasil de hoje. É parte da história privada, das relações quase que familiares, dentro de casa, e não apenas no espaço público. A história é um campo infinito de possibilidades. Existe o texto jornalístico que é o CINIA, mas também é um texto que dá o porquê dentro da construção histórica da sala de aula. É o que torna a história interessante e não é aquela história mais de fatos prontos, acabados. A gente tem uma produção, ainda bem que existe essa produção, que a cada dia vem acrescentar mais. o Brasil não está muito habituado à ideia de divulgação científica. Ele tem uma produção acadêmica que é boa, relevante. O Brasil tem uma produção acadêmica respeitável na área de história, de medicina, de economia, de filosofia e assim por diante. Mas um trabalho importante que nós precisamos nos empenhar nele daqui pra frente é levar esse conhecimento pra rua, pras pessoas que estão lá fora e que financiam essa universidade com impostos, com, né? Ou seja, esse conhecimento precisa chegar às pessoas que não têm o treinamento acadêmico para entender esse linguajar técnico. Mas Afonso, uma coisa que me chama muito a atenção na disciplina da história é que, embora ela não seja das mais valorizadas na grade curricular, o professor de história comparado com o de matemática e de português, ele geralmente não é o mais valorizado. Mas se tem uma coisa que o poder manipula é a história. o que mostra a importância da história, ou seja, qualquer governante, mas também a oposição, ao assumir o poder, uma das primeiras coisas que ele faz é reescrever o passado. um sinto que ele trabalha e o que ele faz é um sinto e o que ele faz e ele faz que ele faz